Música 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 Inclusive o Porter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galerinha Vou fazer um videozinho aqui bem bacana né Encarando aqui, ajudando né a galerinha aqui A encarar o bariote presa gélida Eu acho que eu não pus no canal né Encarando aí o bariote presa gélida Então vou fazer esse video aqui pra encarar ele aí né Ajudando aí alguém aí em uma missão aí né Pedindo aí um SOS Beleza galerinha então Vamos lá é a build que eu vou utilizar Uma buildzinha de fuzil arco bem simples aqui né É build que eu tenho aqui de fuzil arco aqui né O combustírio né Da SAF né Utilizando aqui o munição elemental de fogo Utilizando aqui também o set completo da dona SAF Giva Temos aqui as 5 partes da SAF Giva O amuleto aqui é o amuleto de chama Ataque de fogo nível 5 Manto de impacto temporal Que nós iremos utilizar né E... O que mais é aqui E é isso É isso aí então Né Utilizando 5 partes Nós temos aí Aumenta ainda mais os ataques com armas empunhadas Né Que é o nosso objetivo aí É aumentar o nosso ataque elemental aí Bem bacana aí Então tô utilizando 5 partes aqui Dessa buildzinha aqui Fuzil arco leve com munição de fogo galerinha Não vou dar muita explicação aqui no set Aqui o set é um SAF Giva sempre que tô falando né Do set E é o elma que ele tem Tempo de esquiva e reforço crítico Engaixo nível 4 e 2 níveis 1 Peitoral ali nós temos ali Resistência fragila e reforço crítico É o engaixo nível 4 e nível 2 Aqui o avan-braço Resistência fragila Engaixo nível 4 e 2 níveis 2 Cinturão temos aqui Tempo de esquiva Engaixo nível 4 e nível 1 E as perneiras Reforço crítico Engaixo nível 4 Engaixo nível 2 Engaixo nível 1 galerinha E os E o que que eu tô usando aqui Nos adornos né É O combustível Bem bacana aí Da SAF Giva né Aquelas coisas de melhorias Que eu fiz ali ó Não falei né O ataque tá 355 15 de afinidade Desvia muito alto Tem dois engastes né O engaste natural nível 4 E o engaste nível 3 Que foi o que o engaste Que eu fiz a habilidade ali né Que dispersas ali Com parte da SAF Giva 3 Suprição de recuo Um cano longo Então as habilidades ficaram daquele jeito É Aumento de ataque ali Mais afinidadezinha Mais capacidade elemental no máximo Mais o engaste nível 3 Né Eu achei bem bacana Bem legal assim Então os engastes são esses aqui ó Joia desafiante nível 4 Aqui no combustível Aqui no Fusil arco Uma joia desafiante Vitalidade e descarregamento Joia de chama Vitalidade aqui na coroa Furor Mais 4 aqui no peitoral Atenuidade 2 Aqui também no peitoral Furor No avan-braço Duas atenuadoras também Cinturão Descarregamento e glutão Joia especialista aqui No cinturão Descarregamento e glutão Aqui nas perneiras Crítico 2 E vitalidade pra fechar Galerinha E no manto Duas desafiantes Essa aqui chama Essa joia de chama aqui Tá errado Essa joia de chama aqui Tá errado Pôr aqui especialista Pronto galerinha Tá aqui E vambora Só pra brincar aí Pra gente ficar Pra se divertir aí Quanto bariote Porque eu acho que eu não cheguei a pôr Né O bariote pelo exagero É Encarando ele lá no canal Beleza galerinha Então vambora E vem comigo Bora lá galerinha Tome Começando com a bater O bicho aqui na parede Ok Vai Ok E aí Opa E aí 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 O que é isso? Puxa vida, não consigo me acertar Isso, bichinho, ir pra fora Puxa vida 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 que o outro é um pouco mais agressivo então ele pula mais tem um ataque bem mais forte tem ataques novos também ele te congela instantaneamente no chão E aí montou o cara montou nossa ele me acertou a rabada dele aqui vamos aí doido eu dou garão Vem embora, Togaro Minha munição está acabando, eu preciso voltar Bom, preciso voltar Mas é isso galerinha, o bariote aqui não é tão difícil assim né, parecido com seu sucessor aí O outro bariote né, ele só é um pouco mais forte, tem ataques aí, né, diferentes e tal Mas não chega a ser aí um problema não, não chega a ser um problema não Mas não chega a ser um problema não, não chega a ser um problema não E não chega a ser um problema não Música E aí entsprech e aí e aí e aí e aí a bebida quente bebida quente aqui e aí e aí É, galerinha, já tá no ruim Bom, agora é só pegar ele É só deixar ele dormir Porque ele já encaverou Tá encaverado ali, ó Pronto Fechamos, galerinha É um bariote aí Não é difícil, é de boa É tranquilo e tal Valeu É isso aí, galerinha Tranquilinho aí Não é tão difícil assim Então dá pra dar aquela farmadinha aí De boa fiz esse vídeo Porque eu acho que eu não tinha feito ainda Encarando esse novo bariote aí, né O Presagérida Beleza, galerinha, então é isso aí Valeu e fui